Oi gente, bem-vindos, mais um Dicas da Pri. Dá uma olhadinha na receita perfeita que eu vou te ensinar hoje, uma cheesecake de pote, com algumas sugestões aqui pra você fazer, pra vender, dá tempo de fazer aí, pra colocar no teu cardápio de final de ano, pra você colocar aí na sua ceia de Natal, gente, sem forno, deliciosa, muito prática, quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Bom, meus amores, então olha só, pra gente começar preparando aqui a nossa cheesecake, super fácil de fazer, vou colocar aqui no liquidificador, tá? Um pacotinho de biscoito tipo maisena, tá? Aqui tem cerca de 100 gramas, vou colocar tudo aqui. Vamos colocar aqui pra bater até formar uma farofinha, tá? Olha só que fácil. Batemos aqui, vou colocar de volta aqui na bacia, olha só, formou uma farofinha, super fácil de fazer, bem rápido, tá? Não tem segredo. Só bateu aqui no liquidificador, pode ser no processador também, que vai dar certo, tá? Vou colocar aqui de volta na bacia, e aí aqui eu tenho 50 gramas de manteiga ou margarina derretida, tá? Só misturou, vai formar uma farofinha aqui, olha só, gente, que fácil, prático, gostoso. Dá tempo de você preparar aí agora no seu final de ano, pra colocar na sua mesa de Natal aí, pra você que quer fazer pra vender também, dá super certo. E o melhor, né, gente, não precisa ir no forno, porque praticidade nesse final de ano é tudo, tá? Então, olha só, fizemos a nossa farofinha aqui, e aí eu vou te dar algumas sugestões pra você fazer em porções individuais, mas você pode fazer numa forma de aro, de fundo removível, tamanho família que dá certo, tá? Então, aqui, olha só, uma sugestão pra você que quer fazer pra venda, eu tenho esses copinhos aqui, esse copinho aqui é de 200ml, tá? Ele já vem com a tampa. Tem essa caixinha aqui da Douty Box, quem já viu o vídeo da Douty Box, que nós já fizemos sobremesas incríveis usando essa caixinha aqui, pra você que quer fazer pra venda ou presentear, nessa caixinha aqui é perfeita, depois, na finalização, eu mostro que ela tem uma caixinha com alça que fica linda, ou você pode fazer em potinhos assim com tampa, tá? Então, aqui, gente, olha só, bem fácil. Vou colocar um pouquinho da nossa farofinha de bolacha aqui no fundo do copinho, e aí, só com outro copinho aqui, olha só, eu vou dar uma apertadinha aqui, pra ela ficar bem certinha aqui no fundo, olha só, dá um acabamento bem bonitinho, tá? Vou fazer aqui na nossa caixinha da Douty Box também. Essa opção aqui, pra você que quer fazer pra venda, presentear, é lindo, porque depois ela vai dentro de outra caixinha presenteável, fica perfeita, tá? Olha só, gente, fiz uma aqui também, na nossa tacinha aqui de vidro, e vou fazer numa taça maior também, pra vocês verem que lindo que fica. Então, olha só, aqui é uma opção pra você que quer fazer aí, pra colocar na sua mesa de Natal, pra você decorar a sua mesa aí, vai ficar lindo, super fácil de fazer, fora que essa cheesecake é maravilhosa, tá? Venho com o potinho aqui, ó, sempre apertando, pra ela ficar bem certinha aqui no fundo, ficar bem bacana. Você pode fazer com biscoito tipo Oreo também, que dá super certo. Gente, então, olha só, pra gente preparar aqui a nossa creme cheese, super fácil, gente, sem segredo, hein, dá pra fazer aí nesse final de ano, olha só. Uma latinha aqui de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, e aqui eu vou usar 150 gramas de creme cheese, tá? São dois potinhos aqui de creme cheese, você pode usar da marca que você quiser. E eu te garanto que essa receita vai ser um sucesso. Já coloca aqui nos comentários quais são as sobremesas que você vai fazer aí nesse Natal, hein? Comenta aqui com a gente, compartilha as suas ideias, as suas receitas e as suas inspirações, tá? Colocou tudo aqui, vamos colocar no liquidificador pra bater. Bateu aqui, gente, super fácil. Vou colocar aqui um sachê de gelatina em pó sem sabor diluída, conforme as instruções do fabricante. Vamos pôr pra bater de novo, olha só. Gente, é só isso. Olha que coisa mais fácil, então não tem desculpa pra garantir uma sobremesa perfeita nesse final de ano, tá? Vou colocar de ladinho aqui, vou trazer as nossas embalagens todas para cá, todas as nossas sugestões, olha só. Vou colocar aqui na nossa caixinha da Dote Box, lembrando que não coloca até a borda, porque aqui nós vamos colocar ainda uma geleia de frutas pra complementar aqui, vai ficar maravilhoso, tá? Vou colocar aqui no nosso copinho também, olha só. Vou colocar o restante aqui na nossa tigela maior, aqui na nossa travessa. Gente, essa sobremesa aqui vai ser sucesso no seu Natal. Faz aí, depois você volta aqui nos comentários e me conta o sucesso que foi, tá? Aqui, olha só. Só vou levar agora pra geladeira, pra gelar. Endureceu, eu volto aqui com a nossa caldinha de frutas vermelhas pra pôr por cima, pra ficar lindo. Fica aí! Gente, olha só. Nossa sobremesa tá prontinha, tá? Olha só. Duas horinhas de geladeira. Ela já tá pronta. E aí, aqui agora por cima, pra gente finalizar, eu vou colocar aqui uma geleinha de frutas vermelhas. Gente, essa geleinha eu já ensinei aqui no canal pra vocês. Se você não acompanhou o passo a passo dessa geleinha aqui, eu fiz no bolo de caseirinho supreme de morango. Vou deixar o passo a passo aqui, que é outra receita maravilhosa, que dá pra você fazer agora no final do ano também, pra colocar aí, servir na sua mesa de festa aí. Vai ficar bem bacana, tá? Só colocou aqui, gente, geladeira até o momento de servir. Se você quer fazer pra vender, usa e abusa desses potinhos menores. Olha que lindo que fica, que visual maravilhoso. Vou colocar essas aqui de lado. Vou colocar o restante da nossa geleinha nessa aqui, olha só. Que lindo que fica. Gente, fala sério. Super fácil de fazer, não dá trabalho nenhum. E aí, você vai poder fazer aí na sua casa, nesse final de ano, mas tem certeza que vai ser um sucesso. Gente, olha só. Esse é o resultado final da nossa cheesecake. Olha que coisa mais linda que fica. Se você quiser fazer pra vender, você pode usar potinhos assim. Olha só que bacana que fica, bem bonito. Você pode colocar tampa, sua etiqueta. Quer fazer no tamanho família? Faz nessa daqui também, que vai ser um sucesso. Vou tirar um pouquinho aqui, gente. Bem de pertinho. Pra deixar todo mundo com água na boca. Faz essa receita. Me marca lá no Instagram, arroba Pri Confeiteira. Que eu vou repostar todo mundo, tá? Olha só que coisa perfeita, gente. Gostou desse Dicas da Pri? É novo aqui no canal? Então, não esquece. Já se inscreve, ativa o sininho de notificações, que o nosso canal tá cheio de novidades pra você, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau.